Música Meus irmãos, a paz do Senhor, esse é o seu ADK TV e hoje você está no quadro Lições Bíblicas. Vamos estudar hoje a lição de número 12, a bondade de Deus em nos atender. O texto-áudio está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 11, e está escrito assim, Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Verdade prática, Deus é um Pai amoroso que concede aos seus filhos aquilo que realmente é bom para eles. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 7 ao 20. Como sempre, a nossa lição tem alguns objetivos e hoje nós vamos aprender que, ou aprender e compreender o significado da bondade de Deus, conscientizar de que só existem dois caminhos e advertir contra a mentira dos falsos profetas. Mais uma vez comigo, professor Joás, estamos fechando o nosso trimestre, essa é a penúltima lição, e hoje nós vamos falar sobre a bondade de Deus. Lembrando que esse tema, bondade, já discutimos ele no Conexão, né? Conexão teológica. Deus é bom, né? E assim, Jesus toca nesse ponto ao falar de jejum e oração, da confiança que precisa ter em Deus, quem se aproxima dele, né? E ele fala depois da segurança dos tesouros celestiais, e aí ele chega nesse ponto, né? Depois de falar desses temas, ele chega nesse tema da bondade de Deus. Ele cuida de tudo que ele criou, né? E nós, como joias da criação, podemos confiar na bondade dele, no cuidado dele. E aí Jesus traz essa certeza aí pra nós. Ele é bom. Então você pode pedir, porque vocês que não são bons, vocês que são maus, quando se trata de família, vocês sabem dar bons presentes? Imagina ele sendo bom. Ele é bom. Então vocês podem pedir com essa certeza, com essa segurança, de que pela bondade dele, ele vai atender. Não porque nós merecemos, não porque nós fizemos alguma coisa que ele nos deva retribuição, mas só porque ele é bom. E é mesmo, né, professor? E é mesmo. Bom, só dando uma lembrada aí, nós estudamos na lição passada, professor, sendo cautelosa nas opiniões. E uma coisa que me chamou muita atenção nessa lição é o texto áudio. É que se nós, se nós seres humanos, somos maus, e a gente sabe dar boas dades aos nossos filhos, quanto mais o nosso pai, que está no céu, vai dar bens aos que lhe pedirem. Então, é muito importante isso aqui. A gente sempre pensa em Deus como um pai. E um pai, ele faz o que pode para o seu filho. Estou falando na linguagem humana. Agora, Deus pode tudo. E nós precisamos ter essa certeza de chegar a Deus, essa convicção de chegar a Deus, cientes que Deus é bom. Só que, professor, é bom a gente lembrar isso, porque há uma contraposição também. Nós até lemos nos objetivos da lição que tem falsos mestres ensinando por aí que quase que a gente tem que imprensar Deus na parede para Ele nos dar alguma coisa. Não é por aí. Tem a vontade de Deus também. A soberania dEle às vezes vai dar outros fins diferentes daqueles que nós estamos pedindo. porque às vezes a gente não recebe o que a gente está pedindo porque a gente pede mal. Está escrito isso. A gente pede por egoísmo, por orgulho, para gastar com os nossos próprios deleites, para investir nas nossas próprias paixões. E aí a gente pede, pede, pede. Pode pedir, pode imprensar e não vai receber porque não está pedindo corretamente. Verdade. Existe esse aspecto da oração perseverante e aí existe esse ensino de Jesus que a gente deve perseverar na oração, buscar sempre, insistir, mas isso não é garantia de que fazendo assim qualquer coisa que nós pedimos nós vamos ser atendidos. a nossa oração precisa estar em conformidade com a vontade de Deus. No final das contas o que vai prevalecer é a soberania dele, a vontade dele. Verdade. Bom, é sobre isso a nossa lição, professor. E nós estamos quase encerrando o trimestre e depois, por último, semana que vem nós vamos estudar a verdadeira identidade do cristão. Até agora nós estamos falando dessas bem-aventuranças, dos valores do reino de Deus e quão bom é o cristão ter ciência disso aqui. Porque nem tudo que a gente pede a gente vai receber vai receber. Porque tem coisa que não é a vontade de Deus. Deus sabe que ele não vai fazer bem para a gente. Então ele fala não para a gente também. O não faz parte do processo. Por isso que é importante saber que Deus é bom. Porque sabendo que ele é bom eu vou aceitar os nãos dele. Porque aí eu posso ter certeza de que ele disse não porque isso vai redundar em bênção para mim. se ele dissesse sim isso não seria bom para mim. Então, independente da resposta de Deus vai ser sempre para o meu bem a resposta de Deus. Porque ele é bom. Isso é fundamental. Quem se aproxima de Deus deve ter essa convicção. Deve ter esse conhecimento de quem Deus é. Deus no seu caráter na sua pessoa personalidade na sua forma de tratar com a sua criação ele é sempre bom. Sempre. Então, até naqueles momentos onde dói na gente o não dele isso no final vai ser para o nosso bem. Porque ele não pode agir diferente. Ele só pode agir com bondade. isso nos dá uma segurança muito grande. Muito bom. Muito bom. Vamos lá, professor. A introdução e nós vamos trabalhar essa lição como sempre está dividida em três capítulos. Mas vamos primeiro na introdução e depois nós vamos falar sobre a bondade de Deus uma definição sobre essa bondade mesmo assim de uma forma bem clara e suscita. Nessa lição aprenderemos que Deus é bom e que ele ouve as nossas petições suprindo todas as nossas necessidades. Pedir, pedir dá-se-vos-á e encontrareis batei e abri-se-vos-á. Veremos também que aqueles que entram pela porta estreita conseguem viver segundo os preceitos de Deus propostos por Cristo no sermão do monte. O Senhor é bom e aqueles que têm uma vida de comunhão com ele e procuram viver cheios do Espírito Santo examinando a palavra não serão jamais enganados pelos falsos profetas. Bom, professor, nós já falamos muita coisa sobre isso aqui e esse texto de Mateus 7, 7 ele é compreendido de forma errônea por algumas pessoas principalmente nessa numa graça liberal uma hipergraça não, você tem que pedir Deus é obrigado a te dar Deus é obrigado a fazer nada Ele é soberano Ele faz aquilo que agrada e aquilo que está de acordo com a sua vontade agora Deus não é obrigado a atender pedido de ninguém atende por sua misericórdia e porque nós somos necessitados precisando dele. Isso aqui é como qualquer outro verso da Bíblia esse também não pode ser lido de forma isolada isolado assim do seu contexto tem toda uma temática em volta desse versículo precisa ser levado em consideração para compreendê-lo então esse pedir e dar-se-vos-á esse bater e abrir-se-vos-á porque todo que bate se abre todo que busca encontra todo que pede recebe isso aí lido assim de forma isolada pode dar essa pode dar essa ilusão para alguém de que qualquer um que bata que insista com Deus a porta vai se abrir para ele qualquer um que peça qualquer coisa a Deus é só pedir que vai não é assim não é isso que Jesus está dizendo é por isso que lá na primeira lição desse trimestre nós falamos e falamos bastante repetimos durante o trimestre até aqui o ponto de que para quem é esse sermão esse sermão quem está falando quem está falando é um mestre que tem autoridade para falar autoridade de filho de Deus o que ele fala é palavra de Deus e ele está falando para quem para pessoas que são seus alunos seus discípulos estão ali para aprender com ele então esse discurso é direcionado primariamente aos discípulos então palavras como essa são direcionadas a discípulos de Cristo alguém que está andando com Cristo visando pôr o pé aonde ele pôs ele passou por aqui vou passar por aqui ele fez assim vou fazer assim ele falou dessa maneira vou falar dessa maneira isso é um discípulo discípulos por definição são pessoas que seguem o seu mestre o seu professor então essa palavra é direcionada para essas pessoas se você anda com Cristo se você vive com essa mentalidade de renovação renovando a sua mente com as palavras dele e isso implica a sua mente a sua vida inteira tudo é moldado pelas palavras dele se você é essa pessoa esse tipo de discípulo aí essas palavras são para você esse é o ponto é muito bom a gente definir isso professor porque hoje nessa numa cosmovisão cristã há um estilo de liberdade muito fora eu sempre falo isso aqui quem está com a gente aqui há um tempo que convive com a gente perto sabe disso que hoje tem muitos discípulos querendo fazer o que eles deram até de fazer e não é assim discípulo não faz o que ele quer faz o que seu mestre determina é isso e tem muitos discípulos que estão vivendo de qualquer maneira e está errado isso por que que esse versículo mesmo se você isolar ele ele funciona para os discípulos de Cristo porque o apóstolo diz que nós temos a mente de Cristo ele se inclui nós quem nós os que seguimos os passos dele nós que andamos de acordo com a palavra dele nós que buscamos a vontade dele em qualquer coisa na vida aí qualquer coisa que alguém assim pedir tendo a mente de Cristo vai pedir em conformidade vai pedir em harmonia com a vontade dele porque já conhece a vontade dele já busca a vontade dele na sua palavra na convivência com ele antes de dizer essas palavras Jesus ensinou sobre oração sobre jejum então esse versículo mesmo se isolado ele faz todo sentido aplicado aos destinatários da mensagem do sermão do monte e um outro detalhe também professor muito interessante eu aprendi sobre isso e a gente já vai logo passar para o capítulo primeiro é que se eu peço alguma coisa que está em conformidade com a vontade de Deus com certeza será feito agora como descobrir essa conformidade de Deus quando a gente pensa no próximo na propagação do evangelho se vai beneficiar para a salvação se vai beneficiar para a glória de Deus para a glória de Cristo isso aí já está definido bíblicamente que é a conformidade que é a vontade de Deus nós estamos dando alguns caminhos a Bíblia ela ela não tem resposta para todas as questões humanas mas para as mais importantes ela está para as essenciais eu devo educar bem o meu filho devo está escrito isso agora que tipo de escola que tipo de ideologia a Bíblia não vai ser específica nesse sentido eu devo fazer parte de uma comunidade de fé devo a Bíblia diz que eu não posso deixar de congregar como é costume de alguns a Bíblia fala que eu tenho que viver em comunidade ensina isso mas se é que comunidade é essa ela não é específica assim não vai falar que é não é na assembleia de Deus é na batista é na metodista não vai falar mas o princípio está lá isso vale para todas as outras questões essenciais da humanidade tudo está lá então se eu oro em conformidade com a palavra é bem difícil disso não acontecer é sobre isso porque o que a gente deve aprender precisamos aprender exatamente isso Jesus já nos deu um norte já nos deu uma diretriz aí ele mesmo falou que nós devemos examinar as escrituras e é um capricho que todo cristão pelo menos deveria pensar nisso capítulo 1 a bondade de Deus e a gente está trabalhando esse tema professor já falamos muita coisa sobre essa bondade eu vou ler aqui os três tópicos aqui e a gente comenta a definição de bondade a palavra bondade é definida como qualidade ou caráter de bom boa índole benevolência brandura e boa ação filosoficamente a bondade é descrita como sendo o princípio mais elevado da moral na visão grega a benignidade era vista como a mais sublime dos atributos assim a bondade no aspecto filosófico é vista como um valor que é atribuído a ação de uma pessoa a bondade é um dos atributos de Deus mas não do homem então o homem precisa buscar isso de Deus a bondade de Deus no aspecto bíblico nós falamos aqui na definição geral nas escrituras sagradas a bondade é definida como a qualidade do que é bom e nós temos algumas citações exo 33 19 e aqui até fala um outro versículo de 1 João 4 8 no que diz respeito que Deus é bom por natureza por isso João diz que ele é amor e é a fonte de toda a benignidade de modo que podemos expressar o que o real e verdadeiro bem é transcendente e está em Deus ou seja ele está em Deus e ele comunica isso aí com os homens e até é uma característica do fruto do espírito bondade benignidade então ele compartilha também e por último a bondade de Deus no aspecto teológico teologicamente o termo bondade é amplo e envolve santidade retidão verdade amor benevolência graça e misericórdia logo fica evidente que apenas o Deus da Bíblia é verdadeiramente bom então nós temos três definições uma definição geral uma definição no aspecto bíblico e também da Bíblia nós podemos falar do aspecto teológico que envolve outros aspectos que engloba a bondade de Deus isso é muito bom essas definições aí ótimo a filosofia clássica olhava para a bondade de forma transcendente é algo que não não está dentro do homem é algo que transcende a natureza então é algo que vem de fora e alguns filósofos admitiam uma divindade que é a causa dessa bondade dessa bondade que há que é percebida nas coisas nas pessoas e tal o salmista lá salmo 34 verso 8 parece concordar com os filósofos que a bondade é transcendente está fora ela vem de fora só que ele vai dizer da onde vem vem do criador ele criou todas as coisas e ele que é bom criou tudo bom tudo que ele criou é bom Moisés concorda com isso na narrativa de Gênesis ele diz que por algumas vezes quando Deus terminou de criar alguma coisa ele diz viu Deus que isso era bom e no final no sexto dia depois que ele cria a primeira família ele diz que é muito bom então Deus é bom tudo que ele cria é bom é bom em termos finais pelo menos e questões como a família por exemplo é até muito bom Deus cria coisas boas e cria coisas muito boas isso é sensacional de a gente perceber na escritura e no sentido teológico não tem como fugir da escritura o salmista vai dizer da bondade de Deus por exemplo no seu cuidado com Israel salmo 106 salmo 107 pode-se perceber a bondade de Deus no modo como ele trata o seu povo o povo que ele elegeu então salmo 106 107 deixa isso bem claro o apóstolo aos gálatas capítulo 5 ele vai dizer que a bondade ele vai concordar com tudo isso aí a bondade é transcendente mesmo ela vem de Deus mesmo e ele vai dizer que ela é um fruto do espírito ela é parte do fruto no verso 22 o fruto do espírito é amor alegria paz benignidade bondade fidelidade longanimidade domínio próprio temperança então bondade está inserido ali naquelas características do fruto do espírito então é algo que vem de Deus então o homem quando age com bondade é porque todo homem independente da distância que há entre ele e Deus todo homem é capaz de agir com bondade porque todo homem tem em si a imagem de Deus nele alguns menos e alguns mais deturpada os que andam com Deus tem essa imagem restaurada e vai caminhando até se tornar varão perfeito é muito importante isso que você falou professor e como a gente aprende com a palavra de Deus porque um homem natural ele pode ser bom e tem muitas pessoas assim a gente sabe disso mais um coração que tem Cristo aí essa bondade é ressaltada é diferenciada porque é um fruto do espírito que habita nesse homem regenerado e para a gente fechar esse primeiro bloco aqui professor nós temos já está afindando aqui para esse primeiro bloco aqui é muito importante isso que quando se fala da bondade essa bondade que nós estamos trabalhando hoje que vem de Deus Deus compartilha isso com a gente e nos dá essa bondade também é através do fruto do espírito e essa bondade ela tem um fim exercer a misericórdia o amor a retidão não em nós mesmos mas no próximo é interessante Tiago lá no capítulo 1 verso 17 ele diz que tudo que todo presente que é bom toda boa dádiva tudo que existe de bom no mundo vem dele até as coisas boas que a gente faz a gente só faz porque a gente tem a imagem dele em nós então tudo tudo de bom que existe no mundo vem do criador é e quando está falando aqui desse pedi-pedi está falando no contexto de ser cristão de jejuar de adã em conformidade e mais uma série de fatores que nós já falamos aí segura aí professor nós vamos para um pequeno intervalo voltamos já já com a segunda parte desse estudo maravilhoso não saia daí que voltamos já já seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja nele você encontra um pouco de nossa história onde nós estamos nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais e ainda você poderá fazer seu pedido de oração sua contribuição acompanhar nossas notícias entrar em contato conosco e muito mais mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga de onde você estiver acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais recomendada por influentes líderes cristãos adquira agora mesmo Ari Coelho um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua um produto com a qualidade CPAD Música 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 Estamos de volta com o seu ADEC TV e hoje nós estamos falando professor da lição de número 12 estamos falando da bondade de Deus no primeiro bloco nós abordamos aí professor fizemos uma introdução e falamos de três aspectos da bondade de Deus uma definição geral do que é a bondade depois o aspecto bíblico e o teológico quando a gente fala principalmente nesse aspecto teológico que envolve a bondade como fruto do Espírito uma das características do fruto do Espírito e em outros quesitos também que nós já mencionamos aqui deixa eu citar aqui alguns deles nós falamos aqui de retidão santidade verdade amor benevolência graça misericórdia a bondade envolve tudo isso aqui aí o assunto fica mais abrangente e a gente vê professor que muitas vezes essa bondade que os homens falam ou que muitos estão pensando que vivem tem nada a ver com bondade tem mais a ver com conveniência eu faço alguma coisa você vai fazer alguma coisa pra mim a bondade é um termo muito abrangente às vezes o que é bom pra mim pode me causar dor e sofrimento mas não deixa de ser bom vai ser bom pra mim porque aquela dor vai me fazer crescer moralmente aquele sofrimento vai me fazer ser mais forte mais resistente no futuro e aí vai ser bom pra mim eu vou sair disso mais forte e mais resistente poxa vida como que isso não é bom então às vezes no momento não parece bom mas isso é bondade de Deus Paulo ele cita lá em 2 Coríntios logo no comecinho um texto que às vezes traz alguma confusão porque em 1 Coríntios no capítulo 10 me parece ele fala de tentação ele diz que ninguém é tentado acima das próprias forças além do que pode suportar mas Deus dá o escape quando a tentação vem e em 2 Coríntios ele fala de uma aprovação que veio a ele a alguns apóstolos e ele fala que essa aprovação veio além da capacidade deles de suportar a ponto que eles até desesperaram quiseram morrer então a aprovação às vezes vem numa medida maior do que a nossa capacidade de suportar e isso é bom é esquisito é chocante para a realidade da cultura de hoje mas é uma verdade bíblica que é sensacional Deus nos quer mais fortes Deus nos quer melhores mais resistentes e aí para alcançar isso ele vai ser aquele tipo de personal trainer que sabe que você aguenta 10 quilos mas ele põe mais 2 mais 3 daqui a pouco você aguenta 15 quilos 20 como se estivesse pegando os 10 mas você só aguentava 10 agora você aguenta 50 como que você vai chegar a esse resultado sem mais pressão sem mais provação não tem como mais dor mais sofrimento então Deus nos quer mais fortes nosso caminho aqui é um caminho de crescimento a gente está caminhando para ser mais forte para crescerem em Cristo e esse é o ponto que vem por aí pois é professor eu fiz questão de fazer essa abordagem exatamente para mostrar que dentro desse contexto da bondade a bondade está atrelada à escolha Jesus falou isso a bondade está atrelada à escolha se eu opto em servir a Cristo eu tenho todo esse benefício de Deus a meu favor se eu opto a não servir a Cristo eu sou servo escravo do pecado aí aí vira aí é o outro lado da moeda então Jesus eu achei muito importante o comentarista que citou aqui é colocar esses dois caminhos aqui embutidos porque é a Bíblia né então vamos lá olha o que ele aborda aqui dentro dessa questão aqui da bondade de Deus ele abordou agora nos dois próximos capítulos dois caminhos para escolher a porta e o caminho no aspecto bíblico as duas portas e os dois caminhos o que isso ilustra para nós e o terceiro ponto a escolha entre os dois caminhos então é opção e depois ele vai falar da mentira dos falsos profetas que está tudo embutido nesse capítulo 7 do versículo 7 a 20 que nós demos então vamos lá a porta e o caminho no aspecto bíblico ao apresentar as figuras da porta e do caminho no sermão do monte Cristo estava dando ênfase à ação de se iniciar algo novo uma nova comunhão a porta fala de acesso a uma nova e viva experiência com Jesus e o caminho é a nova conduta adotada por aqueles que abandonaram a trilha do pecado e agora seguem o melhor e único caminho está definido isso aqui então está falando de duas coisas a porta que te dá acesso ao caminho é e tanto a porta quanto o caminho né falam de uma pessoa que é Cristo exato exatamente e você vê no começo da igreja os cristãos primitivos foram chamados daqueles do caminho né lá em atos 9 aí mais pra frente em atos mesmo vai falar que caminho é esse que espécie de caminho é esse que tipo de caminho é o caminho da salvação né é e aí é eles são do caminho né e esse caminho é o caminho de salvação Jesus ele apontou apontou pra si mesmo e disse que ele era o caminho né a verdade a vida que ninguém é conseguiria chegar ao pai a não ser por ele né e aí no livro de atos ainda né depois de falar que eles são do caminho depois de falar que esse caminho é o caminho da salvação vai falar de um caminho de Deus né as referências é atos 9 e 2 atos 16 e 17 atos 18 25 e 26 né então esse é o caminho que a gente tem pra passar né e esse caminho ele é apertado ele é estreito é vereda né a eternidade é acessada por veredas não é é um caminho mas é um caminho apertado tem percalços tem dificuldades mas é um caminho bom bom no sentido real amplo literal da palavra em todos os pontos né bom você já começou a falar isso aí o que essas duas portas e os dois caminhos ilustram pra nós a porta estreita é a que conduz a vida eterna Jesus falou isso em João 10, 7 a 9 Jesus está mostrando que há um único caminho que pode conduzir o pecador a vida eterna com Deus os atos religiosos e as boas obras não podem levar o homem ao céu somente a fé em Jesus Cristo poderá conduzir a vida eterna certa vez ele declarou Jesus declarou por fiar e por entrar por a porta estreita porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão o verbo por fiar aqui você gosta disso professor estuda isso no grego significa esforçar-se com zelo em extremo empenhar-se em obter algo as duas portas e os dois caminhos nós já falamos que são a porta e o caminho fala de uma pessoa professor agora por que que fala que é estreito nós podemos tirar um monte de coisa disso aqui estou falando na linguagem humana agora para nós isso trazendo para mim fala da brevidade da vida fala que a nossa vida aqui é muito passageira fala de foco fala de visão fala de renúncia fala de vamos falar assim de rejeição as coisas do mundo fala em em fechar a porta para o pecado um monte de coisa contra a cultura dificuldade porque assim todo mundo está indo por aqui mas a gente é aquele salmão aquela truta que vai contra sempre lá vai sempre na contramão é contra a cultura então é estreito estreito traz todos esses sentidos lá nas cartas das igrejas da Ásia lá em Apocalipse no capítulo 3 tem uma igreja que o Senhor diz para o anjo dela que põe uma porta aberta diante deles então essa é a porta e essa porta ela é estreita como o caminho é tem essas dificuldades não é todo mundo que quer não é todo mundo que vai por aí então é preciso um exercício de vontade de perseverança que é acompanhado da fé a fé para a salvação ele mesmo se encarrega de produzir em nós a obra da salvação ele já fez tudo que precisa fazer é preciso acessar a porta e trilhar o caminho e isso nem sempre é suave tranquilo como alguns pregadores querem nos convencer eu vou dar um exemplo dessa porta estreita desse caminho na verdade estreito mas antes eu vou falar uma coisa aqui o seguinte o caminho é estreito porque ele tem um limite também professor a Bíblia ela põe limite no ser humano eu não faço aquilo que eu quero algumas vezes a gente até faz mas a gente sabe o resultado final disso aí a gente sabe que isso não vai dar certo então a Bíblia ela vem parametrizar o que esses falsos mestres não vão estudar para frente agora chamam isso ah, isso é uma hiper graça Deus te deu liberdade você pode fazer o que você quiser Deus Deus quer só o seu coração e não é por aí a gente sabe que um homem se ele não tiver limite ele não vai entender nada do propósito de Deus se ele não tiver submissão a uma autoridade ele não vai entender nada disso e a gente vê o mal dessa geração da agora é exatamente isso acho que pode fazer o que quer pode ir para onde quer pode fazer o que quiser e não é bem por aí que Jesus ensinou não eu vejo no no livro de Jó uma comparação interessante que ele faz ele fala do caminho do hoje a gente chamaria de Ourives o explorador que vai atrás do ouro eu não sei como qual que é o nome técnico mas ele fala desse personagem que vai é um minerador ele vai buscar o ouro e ele fala que quem conhece o caminho dele aí ele vai descrevendo esse caminho ele vai num lugar onde ninguém está indo e ele cava a terra e vai cavando e vai cavando a coisa vai ficando apertado cada vez mais apertado mais estreito mais escuro né e Jó chega a narrar que ele se machuca no processo né ele vai tem machucados de ralou em alguma pedra né e vai se machucando no processo mas quando ele chega onde ele quer chegar que ele sabe que o ouro está lá né aí ele pega aquilo e ele se alegra né e ninguém está vendo Jó diz que nem as aves de rapina que na Bíblia é um sinal é é uma figura né das hostes espirituais do mal né e diz que Jó diz que nem as aves de rapina que a gente sabe que aves de rapina tem uma visão muito apurada nem eles estão vendo né eles não podem ver não podem acessar é só ele e Deus que está vendo aquilo ali e Jó faz uma comparação com o caminho da salvação com o caminho da sabedoria ele faz toda essa comparação aí né e no final né lá no capítulo 23 ele diz que Deus fez isso com ele ele foi purificado como ouro né depois que esse esse homem pega essa pedra bruta ele vai lançá-la no fogo ela vai ser provada as impurezas vão ser retiradas e vai ficar só o metal precioso Jó diz que Deus fez isso com ele né o caminho da salvação que é esse caminho estreito é muito assim né a gente depois que você dá o primeiro passo nesse caminho né você não pode mais olhar pra trás você não pode mais pensar em voltar né se pensar em voltar a narrativa bíblica já ilustra com a mulher de Ló né vira estátua de sal né um sinal daquilo que nós deveríamos ser né porque nesse mesmo sermão do monte Jesus disse que essa é a nossa identidade nós somos vocês são sal da terra né então como um sinal do que eu deveria ter sido né quando eu olhei pra trás ele me faz de um jeito ou de outro mesmo que na mar me tornar uma estátua um memorial do que eu deveria ter sido né uma estátua de sal então é o caminho da salvação é estreito e a porta também e precisa ser garimpada professor isso precisa tratar com zelo com cuidado esse termo examinar as escrituras ele demanda de cuidado de tempo de procurar de caçar de buscar de trabalhar isso tudo isso aí porque tem muita gente que pensa que esse negócio de caminho estreito aí a porta estreita está falando só de costume e não é isso isso vai muito além vai muito além está falando de uma diligência com a vida espiritual isso é muito sério muito sério tem que ter cuidado né professor o caminho ele tem provações que são pra provar o nosso caráter né a nossa moral nossa ética né isso isso é dolorido às vezes sim e necessário nós somos moldados verdade quando eu fui dar um exemplo aqui eu falei que ia dar um exemplo e agora vou nós esticamos o assunto aqui foi bom? alguém que vai fazer uma mudança já mudei várias vezes e já mudei pra alguns apartamentos algumas casas que o acesso é restrito né é mais estreito escada então terceiro andar aquela estrada estreitinha aquela escada estreita rapaz pra passar um guarda-roupa passar uma geladeira pra não arranhar você tem que ir com cuidado você tem que fazer força demasiada dói mas quando você chega lá em cima e vê que a vista é maravilhosa compensou todo o esforço é um paralelo aqui é uma comparação em relação aqui a esse caminho estreito nós vamos caminhando tá doendo o pé tá machucando o braço escorrega levanta o caminho estreito tem espinhos mas o final de ser prazeroso 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 isso é muito bom bom professor nós já falamos muito disso aqui é só dar uma pincelada rápida que é a escolha desses dois caminhos nesse mundo só há dois caminhos a serem percorridos o da vida e o da morte como bem falou o profeta Jeremias essa citação de Jeremias 21.8 infelizmente a escolha de muitos é pelo caminho amplo pois nele não há restrições tudo é permitido já falamos muito sobre isso professor então essa opção é nossa nós temos a opção de escolher e o próprio Deus já falou isso lá em Deuteronômio 28 Deuteronômio 30 o próprio Deus já falou põe diante de vocês dois caminhos o da benção e o da maldição e Deus até orienta escolhe o da benção e mesmo assim muitas vezes a gente escolhe o da maldição Paul Asher já falava de nós na sua pregação chocante que essa geração é a geração que escolhe sempre o caminho errado que se imagina cristão só porque fez uma oração e se compara com quem está do lado quem está do lado quer ser igual o Justin Bieber quer ser cristão igual o Justin Bieber aí se o parâmetro é esse então eu estou bem então eu sou cristão mesmo e eu fico à vontade com isso e aí eu vivo essa vida de aparência que é uma vida que é igual a vida de qualquer outro ser humano salvo ou não e aí eu me conformo com isso e acho que eu estou no caminho da salvação e ele diz que não é isso a salvação não é isso o caminho da salvação é estreito mesmo se eu escolho andar com Cristo eu escolho obedecê-lo ouvir sua voz buscar sua vontade rejeitar as paixões mundanas as minhas próprias paixões da minha carne da minha natureza de homem caído pecaminosa então não é fácil como alguns querem fazer parecer bom e agora a gente vai falar desse falso mestre que ensina essa largueza do caminho essa largura essa flexibilidade de coisas que são claras, doutrinárias e são imutáveis que é a palavra de Deus então vamos lá e a gente encerra aqui a mentira dos falsos mestres cuidado com as falsas aparências ponto 2 como detectar os falsos profetas e ponto 3 uma análise criteriosa eu vou ler professor e a gente encerra aqui com o nosso tempo acaba que não acaba na advertência de Cristo contra os falsos profetas o mestre alerta a respeito da importância de estarmos sempre vigilantes pois além de perigosos e de seduzirem outros ao erro os falsos profetas são lobos disfarçados de ovelha está no nosso meio não deveria estar então o crente precisa ter todo o cuidado de estar constantemente em oração em contato com a Bíblia em contato com as autoridades espirituais em conexão com Deus constantemente como detectar os falsos profetas de acordo com a Bíblia de estudo de aplicação pessoal podemos facilmente identificá-los porque em seus ensinamentos minimizam a Cristo e glorificam a si mesmo é professor fácil identificar pelos frutos os conhecereis é o que Jesus ensina nessa onda aí das mídias sociais tem muita aparência nisso aí isso é perigoso muito perigoso e uma análise criteriosa eu estou falando isso aqui professor porque é muito fato a gente vê muitos pregadores muitos cantores que postam que vão para tudo enquanto é lado menos congregar e isso está errado e a gente precisa falar disso a gente não pode ser omisso a isso postam que estão em todos muitos lugares ministrando falando pregando cantando mas estão na escola dominical participam de estudo bíblico frequentam os cultos de oração da igreja estão vamos dizer assim periodicamente em comunhão com a igreja participam porque a gente precisa congregar já falamos isso então isso é perigoso e para fechar uma análise criteriosa tanto no antigo testamento quanto no novo vamos encontrar muitos falsos profetas que se levantam para tentar enganar o servo de Deus em geral eles profetizavam somente aquilo que as pessoas desejavam ouvir e não se cansavam de dizer que foi o Senhor que disse eu falei num tom de voz triste professor que a gente ouve isso demais hoje assim diz o Senhor e Deus não está mandando falar nada a pessoa não tem vida com Deus é doído viu e vamos fechar professor não é só ensino o próprio comportamento também e a gente vai falar aqui professor rapidinho a Bíblia vai responder essas questões para nós principalmente dessas heresias que a gente está vivendo ultimamente a Bíblia é o nosso manual de regra de fé e conduta e nós precisamos fazer da Bíblia uma lupa para detectar essas heresias que muitas vezes vem numa sutileza tão grande que a gente não consegue detectar olhos nus mas você já falou um texto de Filipenses 2.5 aliás não é Filipenses 2.5 não 2.5 é de sorte que temos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus esse é outro foi João que falou o apóstolo João que falou que nós temos a mente de Cristo e nós temos a unção do alto e essa unção vai nos capacitar então nós precisamos estar em conexão com Deus direto para que a mente de Cristo nos oriente para que o Espírito de Deus nos oriente e nos faça fugir dessas coisas é isso Deus tem misericórdia da sua igreja verdade cuidado pessoal quem está aí que está envolvido nesses momentos seguindo esses falsos mestres muito cuidado muito cuidado Deus te abençoe Deus te guarde estamos chegando ao final dessa lição maravilhosa nos despedimos aqui com a paz do Senhor e se Deus permitir voltaremos na próxima semana até lá Tchau Tchau Tchau